Delícia, delícia, delícia! Galera, quero mandar um abraço especial a todo pessoal da Wagner Motos. Wagner Motos fica localizado aqui no bairro da cidade 2000, em frente ao porco de saúde. Você quer fazer a revisão da sua moto? Sua moto está com algum tipo de problema? Wagner resolve na hora. Nós temos um mecânico qualificado, prontinho para te atender. Inclusive, a minha revisão da minha moto, eu vou fazer lá no Wagner Motos. Lá eu garanto, lá é top, lá é fashion, lá é show, lá é bom demais. Ainda sai um cafezinho. Wagner, um abraço do Palhaço Tutu. Tchau!